Ataca a bola! A bola, a bola, a bola! Abre agora, abre, abre! A escara, a escara! Isso! Leva, leva a dinheiro! Leva, leva a escara! Leva, leva, leva o pitinho! Isso! Vai, vai embora! Vamos, vamos, vamos! Ataca a bola, a bola, a bola! Ataca a bola, calma, calma! Vida, vida! Isso! Curamos! Vamos lá, Denise! Obrigado.